Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Esse buraco que você está vendo, ele não foi provocado por um míssel, não foi provocado por um meteoro, por um asteroide, nada disso. O que está causando esse tipo de buraco é o excesso de captação de água. E onde exatamente isso está acontecendo? Exatamente no Irã, na maior cidade do Irã. Assim como esta cratera, que é enorme, várias outras crateras já apareceram e continuam a aparecer pela captação, pelo excesso de captação de água. E uns estudos que já foram levantados lá no passado, e eles acontecem atualmente, é que a maior cidade do Irã, ela afunda cerca de 25 centímetros por ano. Ou seja, pessoal, se o Irã não parar de fazer uma captação exagerada de águas que estão abaixo do solo, o Irã, a maior cidade do Irã, vai sumir do mapa. Ok? Então é isso daí, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para promover o canal, beleza?